Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade, de boa? Um abraço com força, é nóis, tamo junto. Rapaziada, o conjuntão aqui, como é que tá, hein? Se liga só, Iveco SE aqui rebaixado, no push da 4 patas aqui arqueada, chique do baterizado, carga alonada, linda, maravilhosa, cê tá doido, hein? E olha só rapaziada, saída de empresa aqui, maçada pra caramba, hein, cê tá doido. E rapaziada, é o seguinte, no vídeo de hoje eu trago pra vocês a atualização dessa granel random, beleza? Mod totalmente gratuito, o link tá na descrição do vídeo, beleza? A única coisa que eu peço é que por gentileza, novidade total, se inscreva no canal e deixe seu like, isso ajuda demais, beleza rapaziada? Hoje eu tô aqui jogando aqui no mapa Eldorado Pro, tô aqui com uma carga aqui composta por 8 quilômetros, trechinho top aqui, cidade de Avaré, chique do bacanizado, beleza? Tô utilizando meu pack de rodas aí no cavalinho, tá? No Ivecão, top demais aí. Tô utilizando aqui o pack de rodas do Lucas Santana na Granel 4 patas e tô utilizando aqui também esse Iveco, né? SUE aqui, chique demais rapaziada, esse aqui é um 750 rapaziada, olha isso daqui, hein? SUE 750, esse Iveco aqui, ele é vendido, tá rapaziada? Ele encontra-se disponível pra venda no site oficial do canal que tá na descrição do vídeo. Faça uma visita lá sem compromisso nenhum, conheça meu trabalho, conheça outros mods que eu tenho lá no site, conheça as promoções lá do site que eu acredito que vocês vão gostar demais. Beleza rapaziada? Chegamos aqui na porta da empresa, vou dar uma parada, porque eu vou falar pra vocês sobre a atualização dessa Granel aí, tá? E bora lá. Rapaziada, só mais uma coisa aqui, tô com uma ação aí, né? A rifa do PC Gamer no valor de 6 mil reais, beleza? Se você participar da rifa, ganhar e não quiser o PC Gamer, eu pago 6 mil no Pix, beleza? O número custa apenas 2 reais e 40 centavos e a gente tá com umas promoções legais demais também lá na rifa lá, beleza? Tá muito baratinho o número lá, pode ser sua chance, além desse PC Gamer serão sorteados mais 7 prêmios também, beleza? Bora lá então que vem a Granel. Rapaziada, vamos lá então. Vou seguir aqui meu caderno, primeira coisa que eu fiz aqui foi adicionada aqui a Wanderleia que não tinha, tá vendo? Essa aqui é a Wanderleia, tanto a versão normal quanto a versão arqueada, beleza? Olha pra vocês verem a arqueadona, que top, que linda que fica, as molonas lá, que chique. Eu troquei a textura aqui, vocês podem ver que ela tá bem branquinha agora aqui, bem bonita, bem nítida. Ó, tanto da parte baixa, da parte alta aqui, da Granel, parte baixa, parte alta, beleza? É, logicamente aqui eu deixei escrito, compatibilidade com a versão 1.49. É, aqui rapaziada, eu fiz um esquema aqui, onde que eu abri um pouco aqui os eixos, tá? É, agora que se vocês forem utilizar qualquer outro pack de rodas, seja do Lucas Santana, seja de quem for, né, que eu tô utilizando do Lucas Santana ali na gameplay, que nem ele tá aqui, ó, tá vendo, ó, agora, ó, quando você colocar, ele já não fica mais, tipo, pra dentro, que nem tava ficando antes, né, eu venho falando, venho falando isso nos vídeos, que eu tô fazendo essa correção, olha só pra vocês verem a diferença, ó. Ali é o meu pack de rodas, aqui é o do Lucas Santana, o dele já ficou certinho, o meu ficou um pouquinho pra fora. Depois eu vou ajeitar meu pack de rodas e volto a ser tudo normal como era antes, beleza? É, e uma observação, né, pra quem tem meu pack de granéis, bitrens e rodotrens Noma Titânio, não deixar ativo no gerente de mods junto com essa granel, que ela vai dar um probleminha lá, não vai fechar o jogo nem nada, mas ela vai ficar aparecendo carga, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, a hora que vocês forem pegar carga, tanto Noma quanto essa granel, a hora que vocês forem pegar carga, não vai ter nada aqui em cima, ó, vai ter ela vazia, beleza? No mais é isso daí, modzinho aí totalmente gratuito pra vocês, bora fazer essa entrega aqui, ó, saída de fazenda, não, perdão, saída de empresa top demais aqui, ó, o som que eu tô utilizando aqui é do Rafa Sound, o Iveco caiu aí lá no Rafa Sound, eu fiz uma adaptação pra pegar aqui nesse Iveco, tá, que é um fixe de som, beleza? E é isso daí, bora acelerar, ó, nossa, bonito demais o som, se liga, subi a caixa, quinta simples, vou mostrar a entrega pra vocês aqui, ó, o painelzão dele é lindo, bora acelerar, hein, galera? Ó, eu entrei na rotatória aqui, né, deixa eu só dar uma seguradinha, aqui ó o barulho da seta, ele tem um sensor de ponto certo também, esse mod, tá, rapaziada? Ó, seta pro outro lado aqui agora, que é isso, fiz a rotatória aqui, derrotei, cê tá doido, hein, rapaziada? Segurou um pouquinho, puxei uma quinta, acelerei, vou pegar a rodovia, tá limpo, já viro o retrovisor ali, ó, chique demais, hein, acelerei, vim de câmera cinematográfica, o bom que é lindo, hein, rapaziada? Ó, aí, ó, ó, tô vendo que tem uma lombada ali na frente, ó, lombada cês sabem como é que a gente faz, hein, do puro estilo, ó, vai chegando perto ali, já reduz aqui a marcha, dá uma levantadinha aqui na suspensão a ar, faz ela lateralmente, passa primeiro um eixo, pra não raspar ali a parte de baixo, passa outro, baixou, baixou, ó, passou, reseta a suspensão, o carro ali precisou dar uma esperadinha, buzininha de CG, isso daqui faz parte do som do rafo, ó, ó isso, né, bonito, cara, chamei na seta ali já pra direita, chique demais, hein, e aqui mesmo que não ia entrar, ó, 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 esse não tá bonito o som, rapaziada, vou fazer a rotatória ali, olha, passei do limite, hein, ah, rapaziada, esse GPS modificado tá na descrição do vídeo aí também, tá, esqueci de falar no início do vídeo, hein, esse GPS modificado aí, tá, desligar essa seta aqui, baixou a caixa, puxou a quarta, ó, deu certinho, ó, foi pra mim que entra o giro ali, ó, deu certinho, rapaziada, tem uma cuidado aqui pra não subir na rotatória, hein, senão vai me mandar meu pneu pro pau, no peso que tá aqui essa carga, ó, tem um detalhe aqui, cara, se não me engano eu tô com trânsito no 10 aqui, mano, é que esse lugar aqui eu acho que tem pouco trânsito, ontem eu tava fazendo a live, eu deixei o trânsito no 10, cara, mas tá bom, vambora, olha aí, que bonito, cara, se eu ando de frente assim, né, cê tá doido, meus queridos, uma seguradinha, baixou a caixa, aquela terceirinha barota, pra fazer a rotatória, eu fiz as outras rotatórias na câmera interna, vou fazer essa daqui na externa, que eu acho top demais, câmera externa, aquela repicadinha na hora de trocar a marcha, estamos chegando ele já na empresa, ó, o polícia passando por nós, hein, na moral, chamei na seta aqui já, esse caminhão tem o sensor de ponto cego, hein, rapaziada, isso aqui é top, hein, essa curva devagar aqui, olha, é bem fechada, cara, quero saber como é que vai ser esse estacionamento aqui, mano, agora que eu já vou ligar até o pisca-alerta, reduzir a marcha, ó, deu uma rosnadinha o câmbio, não sei se vocês ouviram, é aqui, ó, boa, fazemos a entrega da nota, estacionar de forma mais difícil, uma cuidado aqui, né, pra não pegar o peito da carreta, como é que a gente vai fazer isso daqui, cara, vou tentar fazer isso aqui de interna, né, aproveitar que eu tô aqui numa, né, numa configuração que não é bitrem, ganhar o máximo de espaço, virou tudo, se precisar subir nesse degrauzinho, aí sobe, devagarzinho, não subiu, não subiu mesmo, olha, passou pertinho, mas não subiu o degrauzinho, que top, hein, cara, olha aqui, ó, manter o máximo possível aqui na esquerda, pra ele ir alinhando, na verdade, vou dar uma jogadinha pra cá, pra ele ter visão ali, ó, do que tá acontecendo, ó o barulho dele, que top, ó, esse som do Rafa aqui é top demais, ô, louco, bicho, será que vai dar o espaço? Olha lá, o sensor de ponto 7, esse barulho que fez, é o sensor de ponto 7, olha que manobra xalapinha, tem espaço aqui na frente que é pouco, mas não tem problema, né, vai fazer essa manobra, olha aqui, ela joga aqui pra frente, ó, tem um espaço bom ainda, pela, a parte de trás, não vai ficar verdinho, aí aqui eu puxo mais um pouquinho pra frente, ó, dessa forma lá, a carreta já veio um pouquinho mais pra cá, tá vendo lá, aí joga aqui, volta aqui pra eu ver o que tá acontecendo ali, e aqui eu acho que ele dá pra finalizar a manobra, hein, vamos ver, aqui já vai finalizar, agora vai ficar verdinho, olha que manobra top, hein, rapaziada, você tá doido, aquele somzão lindo de vé, aí eu alinhou aqui, só mandar reto, já era, meus queridos, ficou verdinho, tá valendo essa regra, estacionamento feito na câmera interna, rapaziada, então esse daí foi o vídeo, eu espero que gostem, eu espero ter ajudado, e contribuído com a diversão de vocês, trazendo aí, totalmente gratuito, atualizado pra versão 1.49, a granel rando aí, pra vocês, beleza? E é isso daí, se não for inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, visita nosso site, participem da Riff, é nóis, tamo junto, aqui dá, abraço com força, valeu, e fui! E aí, e aí, e aí,